Por que você não traz à tona essa verdade? É hora de mentir pra mim Antes que seja muito tarde Você vai tomar uma decisão E se meu frágil coração Não vai dividir amor E perder a razão Esse meu sentimento não serviu pra nada E falta amor, carinho em toda madrugada Quem disse que eu preciso de um amor assim? Se ele não te amou eu já não tenho culpa E se não tem aqui vou procurar na rua Reflita sobre os erros que você cometeu Decida entre ele e eu Você vai tomar uma decisão E se meu frágil coração Não vai dividir amor E perder a razão Esse meu sentimento não serviu pra nada E falta amor, carinho em toda madrugada Quem disse que eu preciso de um amor assim? Se ele não te amou eu já não tenho culpa E se não tem aqui vou procurar na rua Reflita sobre os erros que você cometeu Decida entre ele e eu Não vai suicídio Se ele não forneu